Como é que eu vou sambar a terra cair no chão? Como é que eu vou sambar a terra cair no chão? Como é que eu vou sambar a terra cair no chão? Se ninguém se animar, eu não quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, o ar não serve pra mim É como é que eu vou sambar a terra cair no chão É como é que eu vou sambar a terra cair no chão Bom, isso vai ser muito divertido gravando com a Karina É a primeira vez que estamos trabalhando juntos Nós temos sido amigos por alguns anos Mas é a primeira vez que estamos trabalhando juntos E ela tem um grande músico no projeto Então vai ser ótimo E ela é uma boa, boa vocalista E ela é um grande músico e muita emoção E eu acho que as pessoas vão sentir isso quando elas escutam A primeira vez que estamos trabalhando com a terra cair no chão É uma boa, boa vocalista É uma boa, boa vocalista É uma boa, boa vocalista É uma boa, boa boa, boa louça É uma boa, boa vocalista This car of mine is singing lover Come back to me My name is Nolan Shahid I am a studio engineer And I'm working on the project for Karina And it's a pleasure working on the project for Karina First of all, she's got the best musicians I think in the world One thing that makes it really good about recording And playing with Karina Is that she has the most wonderful voice She has a very natural, beautiful jazz voice That has a very beautiful, unique vibrato That makes it pleasant to listen to She kind of reminds you of Sarah Vaughan This project is going to be a great project Anyone who really likes jazz Should be able to check out this project and enjoy it It's going to be very, very good Yeah, it's great É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. É um prazer to be playing with all of these great musicians. E um... Looking forward to recording a bunch of these charts. E eu estou muito feliz por Corina to do her own record. Você sabe que é o primeiro record. Ela tem uma banda de um prazer. E é muito emocionante para o futuro. Então, eu estou feliz para ser um prazer. As her vocal coach, I have the privilege of knowing more than most people know about Corina. And I can say that she really has a talent. And I urge anybody listening to this to listen to her. You will enjoy her. It's come to fruition and the project is nice. You know, we got nice music. We got some great players. And, you know, Corina is really happy. And it's a joyful, you know, good, warm energy in the studio. So, you know, I'm really glad to be a part of, you know, Corina's project. I'm justjay who was. I don't know. Amém.